É Biciloma, bebê, escama só de peixe, uai! Mulher, tu esqueceu, cê é bruto! Diretamente é, Responde Lock, Lock Tô passando pra lembrar que teu brilho apagou Fui eu que te larguei, nunca existiu amor Eu não te quero mais, mas não vou queimar teu filme Eu uso de The Boss, porque violência é crime Rebolei pro teixouro, que quepo teu problema Taca fogo no parquinho, porque eu sou da bagaceira Rebolei pro teu choro, que quepo teu problema Taca fogo no parquinho, ai, vai, vai! Toda panela tem sua tampa, acho que estou frigideira Sozinha, solteira, sozinha, solteira Sozinha, solteira Rebolei pro teu choro, que quepo seu problema Taca fogo no parquinho, porque eu sou da bagaceira Rebolei pro teu choro, que quepo seu problema Taca fogo no parquinho, porque eu sou da bagaceira Rebolei pro teixouro, que que pôs de problema Taca fogo no parquinho porque eu sou da bagateira Toda por melatiza, tampa, acho que eu sou frigideira Sozinha, solteira, sozinha, solteira Sozinha, solteira Vem beber, joga margarina em mim, que eu tô bem queitinha Ui, derreteu Cozinha de Marte, Teleger, é hit Tô passando pra lembrar que teu brilho apagou Fui eu que te larguei, nunca existiu amor Eu não te quero mais, mas não vou queimar teu filme Eu uso de The Voice, porque violência é crime Rebolei pro teixouro, que que pôs de problema Taca fogo no parquinho porque eu sou da bagateira Rebolei pro teixouro, que que pôs de problema Taca fogo no parquinho, salinha Toda panela tem sua tampa, acho que eu sou frigideira Sozinha, solteira Sozinha, solteira Sozinha, solteira Rebolei pro teixouro, que que pôs de problema Taca fogo no parquinho porque eu sou da bagateira Rebolei pro teixouro, que que pôs de problema Taca fogo no parquinho porque eu sou da bagateira Rebolei pro teixouro, que que pôs de problema Taca fogo no parquinho porque eu sou da bagateira Toda panela de satanfa achou que eu sou frigideira Sozinha, solteira Sozinha, solteira Sozinha, solteira Vem beber, joga margarina em mim que eu tô bem queitinha O derreteu Cozinha de Marte, Telefé, RIT